O Serginho é um mineiro da minha cidade, que, como vários brasileiros, numa determinada época do Brasil, sentiu necessidade de sair para tentar sobreviver. E ele escolhe Lisboa, porque dizem para ele que lá se fala mais ou menos a mesma língua, depois ele descobre que não é bem assim. Então, é uma história meio incomum no Brasil, num determinado momento, e infelizmente parece que, de novo, nós vamos repetir esta mesma situação. Nós, brasileiros, temos uma imagem no exterior que é muito estereotipada. E a ideia de todos os meus livros é um pouco tentar mostrar um outro Brasil. E, de certa maneira, este livro, Estive Lisboa e Lembrei de Você, ele mostra não só um outro Brasil na primeira parte, que é, digamos assim, um Brasil que não tem capoeira, que não tem praia, não tem favela, e também mostra um outro Lisboa, que é a Lisboa também que geralmente os turistas não conhecem, que é a Lisboa da periferia, é a Lisboa dos trabalhadores, é a Lisboa das pessoas que realmente não são visíveis. Então, todos os meus livros têm um pouco essa preocupação, de tentar desmistificar um pouco esses estereótipos que sempre nos acompanham quando nós visitamos um país que nós não conhecemos. Na verdade, infelizmente, para a grande maioria da população, Portugal nem existe, não existe no imaginário brasileiro. O imaginário brasileiro trabalha muito com a ideia dos Estados Unidos, e quando se pensa em Europa, o brasileiro pensa em França, pensa em Itália, mas não pensa em Portugal. E Portugal acabou servindo como uma espécie de possibilidade de sobrevivência meramente por conta da língua. Tem uma... essa questão da língua, inclusive, é tão importante que tem uma cena no filme, que está no livro, que o Serginho encontra com o patriota, e ele fala que é bom encontrar alguém que fala a mesma língua que eu, porque nem sequer se reconhece o português de Portugal como a língua do Brasil. Então, nós, no Brasil, nós vivemos uma espécie de ilha, afastada de tudo. Nós somos o único país que fala alguma coisa parecida com o português na América Latina, todos os outros países falam espanhol. E nós, então, nós fomos o único país da América Latina que, quando se tornou independente, virou império e não república, que é uma coisa absolutamente surrealista. E, então, nós guardamos para nós essa ideia de que, assim, nós não temos uma relação com Portugal, nós somos uma ex-colônia que se tornou muito mais importante do que o colonizador. Então, realmente, nós não temos essa relação com Portugal, nem de imaginário, nem de conhecer, realmente não há interesse do brasileiro para o Portugal. É muito comum no Brasil, quando você vai em lugares que você não conhece, você compra alguns souvenirs, algumas lembranças, que estão escritos nessas lembranças. Estive em Paris e lembrei de você, por exemplo. Estive em Aparecida, que é a cidade da padroeira do Brasil. Estive em Aparecida e lembrei de você, que é uma maneira de você presentificar a pessoa, quem você quer presentear, é uma maneira de trazê-lo para aquele momento em que você está vivendo. Então, você leva esses presentes para a pessoa e elas, de alguma maneira, se sentem como se tivessem viajado com você. E o título do livro nasce dessa ideia. Quer dizer, o Serginho está em Lisboa e, antes de ele partir, ele recebe incumbências, várias pessoas pedem que ele compre coisas para eles em Lisboa e traga quando ele voltar. Então, ele faz isso, de alguma maneira. Ele está em Lisboa, ele se lembra daquelas pessoas e acredita até que ele gostaria de voltar e levar para eles aquelas lembranças, aqueles souvenirs, só que provavelmente ele não vai lembrar. Então, realmente há um abismo entre, digamos, o que é narrado e o título. Porque o título é um desejo, o título é uma vontade de que aquilo se tivesse ocorrido. Ou seja, ele foi e voltou e conseguiu fazer tudo o que ele queria. E o livro não oferece essa perspectiva. De certa maneira, ela é exatamente isso. Todas as pessoas que saíram do Brasil, ou todos os imigrantes, de uma maneira geral, sejam eles brasileiros, em Portugal, sírios, aqui na Europa, eles saem, nunca é por uma opção, eles saem por falta de opção. E o desejo sempre qual é? É de voltar. É de voltar para o lugar de origem. E isso raramente acontece. Então, a ideia do título ser, ter esse abismo em relação ao livro é exatamente essa. Uma coisa é o desejo e a outra é a realidade. Para mim, a literatura, ela é uma... Ela, antes de tudo, ela é linguagem. Antes de tudo, ela... A mim, por exemplo, quando eu leio um livro, me interessa menos a história, mas é a maneira como está sendo contada a história. E eu gosto de pensar que o meu leitor é inteligente. Eu gosto de pensar que o meu leitor, ele aceita o jogo da literatura. Porque o jogo da literatura é você oferecer a um leitor a oportunidade de ele, sim, criar a história que está lendo. E não simplesmente de ele passivamente aceitar aquela história. Então, todos os meus livros trabalham com essa ideia de compartilhar a edificação, a construção dessa história. Então, sim, eu poderia ter usado outros artifícios para escrever a história do Serginho, ao invés de tê-lo entrevistado, por exemplo. Mas eu creio que o resultado não seria o mesmo. Eu acho que há muito mais verdade quando ele, personagem, está falando por meio de uma possível entrevista, do que se eu, autor, tivesse tentado encarná-lo e tentado mostrar ou escrever essa história para o leitor. Portanto, o resultado que eu acho que você consegue, usando alguns artifícios possíveis da literatura, procurando essa verdade do texto, ela é muito mais interessante quando você propõe que o leitor participe efetivamente da construção dessa história. Então, é por isso que eu uso em todos os meus livros estratégias como essa. Eu sou escritor. E não faço e nunca fiz qualquer tipo de restrição quando me solicitam para que os meus livros sejam adaptados, seja para o teatro, seja para o cinema ou para qualquer outra linguagem. Porque eu acho que são sempre leituras dos meus livros. E como são leituras, então eu não quero interferir nas leituras. Eu acho que seria um absurdo eu tentar impor uma visão sobre o livro, quando eu mesmo não tenho uma visão específica sobre o livro. Eu escrevi um livro e a partir do momento em que esse livro vai para o mercado e se ele for lido, ele não me pertence mais. E seria autoritário da minha frente, no meu caso, querer impor uma visão do livro. Para mim, a coisa se resolve da seguinte maneira. Eu penso que existe uma memória coletiva. E essa memória coletiva é onde nós, que trabalhamos com arte, vamos buscar as nossas histórias e as nossas narrativas. No caso da literatura, o meu papel como escritor é pequeno. Ele é simplesmente de tentar transformar essa memória coletiva em narrativa. E se essas narrativas forem lidas, aí sim elas se transformam, elas tornam alguma coisa que é a memória coletiva que volta para a memória coletiva. Então o meu papel é quase de intermediar. Legenda Adriana Zanotto